Assalto, por falar assalto! Não, não é não? Tá achando bom? Por falar em assalto, prepare seu bolso! Petrobras anuncia reajuste no preço da gasolina e no diesel! Ave Maria! O aumento será de 5,2% no diesel e 14% na gasolina! De novo! Companhia emitiu comunicado! O que eu tenho a dizer pra você, senhor, se eu fizer uma matemática aqui rápida, se subir 14% aqui numa gasolina de 7 reais, vai subir 1 real! Matemática rápida minha aqui contigo aqui, ó! Atenção, vai subir 1 real na gasolina! Preço da gasolina, se é 7 reais, vai pra 8! Preço da gasolina, tô traduzindo aqui essa matéria que tá no Portal T5 aqui agora, tô traduzindo pra você aqui! Gasolina, que é 7 reais, vai pra 8! Mais 1 real, vai subir! Se sobe... Pode calcular aí, ó! Se é 7 reais, 10% de 7 é 70! 7,70! Bota mais 35 centavos, é 1 real e 5 na minha cabeça aqui! Gasolina vai subir 1 real e 5 centavos aí, ó! Parabéns! Ô, Júlio, e não era pra baixar, Júlio? Não era pra baixar 2! Era pra baixar 2! Aí, subiu 1! Aí, subiu 1! Peraí! Era pra baixar 2! Aí, subiu 1! Aí, aí o povo vai ficar com real de... né? É desse jeito! Era 2! 2! Não, vamos baixar 2! Vamos baixar 2! Tá bom! Vou tirar o dedinho! Vou botar outro agora! Esses dois aqui, ó! Não! Dá errado, dá! É! Assim! Assim! Era pra baixar 2! Aí, subiu 1! 1 em cima, escorrega o 0! 1 em cima, escorrega o favor de mim! Estamos no rumo! Em dezembro, gasolina 12 reais! Doze! Tá lá no Portal T5 essa reportagem, viu?